Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E galera, no vídeo de hoje de Build Battle tivemos um tema bem legal no Build Battle de duplas e o tema foi pet Então eu e o Mike fizemos aí os nossos animais de estimação né moço No caso os meus gatos e o do Mike e os cachorrinhos dele né moço Sim galera, então ficou bem legal o vídeo, então se você gosta de buildão, deixa aquele joinha galera pra ajudar o vídeo e até mais Vamos pro vídeo então, tchau Começou então galera, nosso tema é pet, aqui no caso seriam animais de estimação Então vamos fazer um animal de estimação aí moço, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte Vamos fazer eu e você que a gente sempre faz e daí a gente do nosso lado, do lado dos nossos animais de estimação que a gente tem Você no caso tem cachorrinhos e eu tenho gatos Sim Certo? Porque sim Eu tinha cachorrinha né, você meio que faleceu esse diazinho Hum É vinha, você lembra da vinha galera? Ela meio que ficou doente Ela foi embora? Foi embora pra um lugar melhor Ah nem, você me perdoa? Mas aí que tá, eu tenho outro, eu tenho o Totó O Totó? Eu vou fazer todos em homenageza hein, sim Ó, os animais de estimação que eu tive moço na minha vida Ó, eu tive um porco, nossa eu tinha um monte de porco da índia, sabe aqueles porquinhos da índia, da força de gelar? Sim, sim Eu tinha um monte Deixa eu ver o que eu tinha, eu tive na minha vida inteira três cachorros eu acho Que era o Duke Nukem, o Hulk e a evinha Isso Bom, na minha eu já tive cachorro, um cachorro só, que era a Lila, que era um Golden Retriever Já viu? Golden Retriever, que a raça é boa hein Que a raça é bonita né, então eu tinha uma dela, uma dela não, uma dessa, mas aí que tá Daí eu fui mudar pro apartamento e o cachorro era muito grande, não tinha como levar pro apartamento Daí eu acabei então deixando ele com uma família de amigos da minha família E daí no caso eu tenho os gatos aqui no meu apartamento, no caso que minha mãe pegou E o mais legado de todos é o seu artibó Sou gato hein galera, casa do pé que galera, tem tanto gato, que rapaz hein, tem muito gato na sua casa hein Tem muito não hein, não é muito não, mas é que tá Tem um bilhão de gato hein galera, fui lá hein, rapaz hein Não é tanto gato assim não hein, não é tanto gato assim não hein galera, vou ser sincero com vocês assim Ele tá exagerando, tá exagerando Eu tenho bastante gato, mas a grande maioria deles não fica na minha casa, eles ficam na casa da minha avó É quantos gatos? Ahn, eu tenho 4, mas fica na casa da minha avó, 11 e outros ficam aqui em casa Quantos ficam na sua casa? Dois Ah, dois hein, que eu fui de um monte Não, é que tá, foi porque era um momento especial, galera, o Mike tava vindo pra cá, daí eu trouxe um monte de gato Não hein galera, não tenho confido Pra conhecer o tio Mike Eu não sou tio do seu gato não Sim Eu não sou tio do seu gato não É sim, é, você é, a partir de hoje você é Ó, a evinha aqui galera, tá ficando a evinha hein Então a evinha sua acabou falecendo né Sim, sim, cara, faz muito tempo não hein, foi um dia antes do dia dos namorados hein Caramba, que dia ruim Dia ruim mesmo hein Bom ó, ó Mike, tô fazendo aqui ó, o meu gato, mas eu não sei fazer muito bem não hein, você me perdoa? Bom, eu também não sei ver cachorro não, acho que eu nunca fiz um cachorro na minha vida inteira, mas eu tive a ideia do que eu vou fazer Você pode me apoiar aqui, me respondecer? Caraca, acho que eu não tenho ideia de nada hein, pai, que eu não tenho ideia de nada hein Nossa, meu gato tá ficando muito ruim hein galera, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Tem que aumentar isso O que? Você olhou meu gato? Você pode olhar meu gato aqui Seu gato tá ficando em bom, ó a evinha aqui ó, dentada aqui ó, que balançou no rabo aqui ó Parece ser um rato a evinha Não, a evinha parece um rato não hein, tadinha hein A evinha parece um rato em mim hein, vocês me perdoem Será que a evinha vai me perdoar um dia? Acho que vai hein, rapaz Nossa, tá ficando legal hein Tá ficando da hora mesmo hein Deixa eu ver aqui, eu tô fazendo o gato, mas ele tá meio que deitado Então eu vou fazer ele aqui galera, virando o corpo dele naquela posição que os gatos ficam meio lateralmente, sabe? Vou fazer o Duke Nukem aqui agora Sabe por que é o Duke Nukem? Por causa do nome daquele videogame Daquele jogo né Daquele jogo lá hein, eu era viciado naquele jogo, é um jogo super violento, galera, de tiro Eu era bem novinho e gostava hein Olha só Nossa, tá ficando legal aqui ó, Duke Nukem Ah amigo, não olha o meu hein, não olha o meu, não olha o meu Não olha, você tá olhando, você tá olhando, você tá dando risada Não, eu não olhei não, só imaginei Não, não olha Galera, eu quero surpreender o Mike, porque o legal do Duke Nukem é a surpresa de ver o que o Mike fez O que o JV fez, o Authentic, enfim O Batista e por aí vai Agora, já que a gente tá jogando aqui juntos, não tem essa graça, entendeu? Mas é que tá Não, mas é que tá, eu tô evitando olhar pro senhor Eu tô evitando olhar pro senhor também Falta fazer o meu porquinho daí, filho Que que é isso, meu Deus? Você quieta aí, você quieta O que eu tô fazendo aqui, galera? Meu dear Ó Se não é o meu não, se não é o meu não, né? Eu não olhei, deixa o burdudo que eu não olhei Eu só vi você passando na minha frente Não, não, eu não sei Peraí, aqui não vai ficar bom, é melhor ficar aqui, galera Melhor ficar aqui, que aqui fica... O Duke Nukem, galera, ele tinha uns orelhão Ele era um pastor belga Aí, beleza Mike, olha o meu gato, olha o meu gato Ué, ficou legal, hein? Ficou legal? Ficou legal Beleza, então Mike, você acha que ficou legal ele deitadinho de lado? Ficou legal, hein? Ficou legal, acho que você deve fazer outro gato Do outro lado agora Já que tem tempo Quanto mais, melhor essa regra do Build Battle, hein? Realmente vai tentar, hein? Eu acho que ele vai ganhar só por causa de vocês, hein? Aqui no TV Cachorro, não, hein? Peraí, mas tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma coisa Importante Você tem que fazer o rostinho dos meus personagens ali Porque eu não sei fazer, hein? Hum, sabe, você vai ter que tentar, hein? Que eu não tô sem tempo, hein? Não, não, você cria o tempo aí Você cria o tempo aí Você cria o tempo aí Vou ter que usar o mesmo olho do Duke Nukem Não sei aqui, hein? Se eu cirou o ciclope, gorita Aí, ó Ficou legal, hein? Galera, 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 galera Deixa eu fazer aqui meu cabelo aqui, galera Deixa eu fazer meu cabelo aqui Pra gente ficar mais bonitinho Aí, pronto Aí, beleza Um cabelo mais ok Agora vamos fazer aqui Terminar de fazer esse outro gatinho aqui Hum, deixa eu fazer aqui Não, peraí Aqui não precisa Daí a gente pula aqui Puxa aqui Uma coisa que eu Era muito Era porque da gente Eu comprei só dois, galera Daí no final Eu tinha 15 Porque, tipo, eles reproduzem muito E meio que é estranho Conviver com esses bichos Porque, tipo, eles brincam Sabia? Quando eles nascem Tipo, pai com filho Essas coisas É meio estranho Eles brincam familiar Tipo, família Sim, sim Tipo, eles não sabem o que é família não Eu acho, né? Daí, tipo, eles ficam machucando uma outra É meio estranho Nossa, amor Você me condenou Você me condenou, Mike Meu Deus, a vinha tá muito feia A vinha não é feia assim, não Não perdoe a vinha Mike, você tem Você me condenou Porque eu te condenei Me ajuda aqui P.K., eu não te condenei, não Você mudou a fazer um outro gato P.K., mas eu também me condenei Eu não fiz nem a minha cara, P.K., eu não fiz nem a minha cara Meu Deus Mike, a gente ficou papiando essa conversa aqui Eu esqueci o tempo aqui Eu vou passar e passou o tempo Quando eu converso, quando eu converso Eu não sei o que fazer, não, hein Quando eu converso Eu vou ficar sem conversar, galera Os VGB do Belém Meu Deus, o que é isso? Galera, na velocidade da luz Equipe Rocket decolando Ó, 17 segundos Vamos consertar, P.K., vamos consertar que dá tempo Vamos consertar que dá tempo Consertar que dá tempo Consertar que dá tempo Consertar que dá tempo Consertar que dá tempo, P.K. Meu Deus, isso aqui não é vinha, não Isso aqui não é vinha, não Meu Deus, por que eu fui fazer vinha assim, hein Ah Não Não consegui fazer a pata do gato, galera Caramba Nossa, não bem, então O que é isso aqui? Nossa, galera Cheguei até nem falar nada Porque eu tava, ó Esse aqui ele fez Ah, ok Ok, vou dar um ok Porque ele não terminou Vamos ver, então Esse aqui não tem que ser isso, não Ó, esse aqui ficou legal, hein Ó, esse aqui Vou dar um gudão, hein Eu vou dar um gud que eu gostei, hein Gostei que eu gostei Esse aqui é o puto, né Do Toy and Jerry Ah, será? Acho que não é não, hein Mas eu gostei Eu gostei também da coleirinha Que eles fizeram no gato Ou no cachorrinho Não sei o que Que eles fizeram Ó Ó Ah, galera Esse aqui é um super poop Esse aqui, galera É o famoso É a famosa mesa de urso, né É a mesa de urso Que eu disse pra por Porque é muito fácil, hein Né, é muito fácil mesmo, hein Eu dei um poop Um chatir Ih, rapaz Ih, rapaz Olha, o gato ficou legal Eu vou dar um okzinho É, o gato Nossa, o gato na verdade Parecendo um porco Um javali, ué Não, o gato foi atacado Aí, ó a cara dele Ah, eu vou dar um poop, hein Não gostei muito, não Esse não, perdoa? Olha Olha esse Esse é Eu acho que é um epic, hein, velho Eu acho que é um epic também Mas tem que ter uma questão, galera Super poop é pitando aqui, hein Super poop é pitando aqui Mas ficou bonito, hein E esse aqui Ficou bonito mesmo, hein Ó Olha, ele fez um cachorrinho Um humano E essa casa aqui E uma casa pro cachorro Essa casa é pra disfarçar, hein Essa casa não pegou eu não Essa é pra disfarçar Tipo assim, eu não terminei O que que eu faço agora? Faço uma casa Deu ok Eu dei um good Caraca, esse aqui ficou muito bom Esse cachorrinho sentado com o ossinho aqui E o negócio de ração Que deu um good também Água e ração, hein Eu dei um epic, hein, vai Que eu dei um epic Me perdoa Não, merece um epic mesmo Me merece um epic mesmo, hein Eu dei um epic Porque ficou muito bom Ah, esse Olha, eu não sei Olha, o Ninja Xtreme E o Davidson Gamer Fizeram eu Junto com o Sr. Timbal Olha o cachorrinho Isso aqui é um cachorrinho, hein Isso aqui é um urso Vou dar um good Eu dei um good, hein Muito obrigado, hein Davidson e Ninja Xtreme, hein Olha que Vamos ver isso aqui Perdoa, Super poop, hein Coitado dos animais, hein Ah, galera Me perdoa, hein Eu não vou ter Nem comentar o que aconteceu Aqui nessa imagem Enfim, vamos ver isso aqui Ah, não Isso aqui é um alienígena? Ah, é um lobinho, hein Gostei desse arco-íris Que eu não sei porque foi feito aqui Ah, eu vou dar um ok, né Porque não É, não ficou tão bom assim, né Ó, nossa, agora, hein Ó o Duque é fino, hein Vamos ver, hein, galera Ó os meus gatinhos ali Ó, um gatinho na cabada Mas ninguém percebe Olha pra esse aqui Olha pra esse aqui que tá acabado Eu usei Eu usei tudo acabar o Duque Foi o mais legal do meu ali Ficou legal, hein Ficou legal pra caramba Vamos ver que isso aqui Ah, esse aqui não terminou Esse aqui é um poop, hein Pé, que me perdoa, hein Eu vou dar um poop, né Um super poop O Lobo foi partido no meio? Né, eles não terminaram pelo jeito, né Eu acho que vai ganhar aqui Ganhou Nossa, meus ganhos de lavada ainda Olha lá, 136 pontos Caraca Caraca, galera Caramba, o FPS tá caindo aqui, hein Mas galera Muito legal, hein Orrou o poder dos pets, hein Orrou o poder dos pets Olha aqui, o Mike fez a Evinha E o Duque Nuken aqui Eu fiz o Sr. Team Boy Algum outro gato Que pode ser, sei lá O Noru, que é um dos gatos que eu tenho também Mas, Mike, ficou bem legal Esse episódio aqui de Build Battle A gente fez construções bem épicas E eu gostei também de conversar um pouco Sobre meus animais de estimação E vocês, galera Vocês têm animais de estimação? Se vocês têm Cachorro ou gato E qual vocês preferem? Gato ou cachorro? Hum, começou a guerra agora, hein Uma guerra Terceira guerra mundial Ou se você prefere gato ou cachorro Papagai, sei lá É, também tem passarinho Aquelas notas Tem passarinho Vocês querem nos comentários Qual que você prefere? Sim Mas é isso Que galera, o vídeo que vem por aqui Caso tenha gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Caso ainda não é inscrito Pra acompanhar todos os vídeos Que saem no TensioCraft E é isso Até mais Tchau Tchau Tchau